Música preta, a gente assina Põe que é filho do grito, assuno Eu não faço o tipo de herói Nem uso marca, lixo e zorro Minha música é idade, eu não quero dividar Eu não nego que gosto do toro Eu não nego que gosto do ouro Eu não curto levar desaforo Nesse filme eu sou o vilão Trezentos, Rodrigo Santoro Eu enfrento, coragem eu tomo Me alimento das ruas e somo Restaurante, bares e hotéis É nesses lugares que como Me alimento das ruas e somo Fala, vamos E nos giros do louco nós fomos A petição Não sou que eu vou ligar 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 Se eu estou ligar Não sou que eu vou 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 ligar Tendria filhos negros E Deus não é negra Não sou que eu vou ligar 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 Não sou o seu amor Não sou que eu vou ligar Eu sou a tua amiga Est stipula E似la Estou a tua filha Estou a tua filha Estou a sua mãe Eu, eu sou sua irmã Eu sou sua irmã, Sista Eu sou sua irmã Eu sou sua irmã, bro Eu sou sua irmã Eu, eu sou a ancestra do futuro Discípula de Monsa Matiesi Somos as ancestras do futuro Discípula de Monsa Matiesi E como ela disse Que vamos deixar Que vamos deixar Somos as ancestras do futuro Somos as que nos levantamos cada mañana para darles de comer Somos as que trabalhamos o doble para conseguir a mitad Somos as que temos a mirada llena de esperança, de ilusión Somos as que deixamos atrás as quejas Somos as ancestras do futuro Somos as ancestras do futuro Discípulas de Monsa Matiesi Somos as que creemos Somos as que este mundo pode mudar Somos as que temos o coração partido E ojo lleno de lágrimas Somos as que temos perdido o medo de dizer a verdade Somos as que nunca mais nos vamos a callar Somos as ancestras do futuro Somos as ancestras do futuro E ojo Somos as que sabemos Donde está o nosso direito E nunca mais nos vamos a callar Somos as que aprendimos a falar Em el idioma le damos E não reparamos de insultar Somos as ancestras do futuro 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 Obrigado.